América Mineiro confirmou a contratação do atacante Rafael Moura, de 34 anos, neste domingo. É o primeiro reforço para a temporada 2018, ano em que o clube volta à elite do futebol brasileiro. Rimen, apelido dado ao centroavante no início da carreira, assinou o contrato por uma temporada. No elenco atual, o alfeverde conta com o bio para a função de goleador. Rafael Moura fará exames médicos e físicos no início de janeiro, quando Coelho fará a reapresentação para a temporada. O grupo retoma os trabalhos no dia 3 de janeiro. Recentemente, o atacante publicou fotos e vídeos das férias que passa com a família nos Estados Unidos. O último clube do camisa 9 foi o Atlético Miligramas, que optou em não renovar o contrato de Rafael Moura no fim deste ano. Em 51 jogos, Moura fez 10 gols com a camisa do galo. Com o novo vínculo, o jogador terá a oportunidade de continuar em Belo Horizonte, cidade onde nasceu. Para o site oficial do América Miligramas, o dirigente Marcos Salon comentou a contratação de Eman. Estamos muito felizes em passar para a torcida americana a notícia da contratação do Rafael Moura. Nossa diretoria está trabalhando muito firme na montagem do elenco e na busca da qualificação para a equipe em 2018. O Rafael Moura é um jogador experiente, que já jogou em vários clubes grandes e poderá contribuir para isso. O jogador quis vir para o América e isso é importante para nós, porque mostra o quanto ele acredita no projeto que apresentam. Acrescentou o Salon. Ficha do jogador. Nome completo. Rafael Martinianos de Miranda Moura. Data de nascimento. 23 de maio de 1983. Local de nascimento. Belo Horizonte. Miligramas. Altura. 1,89 M. Clubes. Atlético Miligramas. 2003, 2004 e 2017. Vitória. 2004, 2005. Pais Andu. 2005. Corinthians. 2006. Fluminense. 2007. L'Oriente. 2007. 2008. Atlético-PR 2008, 2009. Goiás. 2010. Fluminense. 2011. 2012. Internacional. 2012. 2015. Figueirense. 2016. Títulos. Campeonato Baiano. 2004. Copa do Brasil. 2007. Campeonato Paranaense. 2009. Campeonato Carioca. 2012. Campeonato Brasileiro. 2012. Campeonato Gaúcho. 2013. 2014. 2015. E Campeonato Mineiro. 2017.